Apesar das extremidades, apesar das respostas, Deus te chamou, Deus te chamou. Apesar das extremidades, apesar das extremidades, Deus te chamou, Deus te chamou. Apesar das extremidades, Deus te chamou. Apesar das extremidades, apesar das extremidades, Deus te chamou. Apesar das extremidades, apesar das extremidades, Deus te chamou. Apesar das extremidades, apesar das extremidades, Deus te chamou. Apesar das extremidades, apesar das extremidades, Deus te chamou. Apesar das extremidades, apesar das extremidades, Deus te chamou. Apesar das extremidades, apesar das extremidades, Deus te chamou. Obrigado.